ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Rebelião no Centro de Detenção Provisória da BR-174 dura 5 horas. Detentos vão ser transferidos para presídio de Boa Vista. Ainda no CDP, dois presos que fugiram na última segunda-feira são recapturados. Em Poço da Infraero, o vigilante é assassinado com seis tiros. O último dia de cadastramento biométrico do TRE tem filas gigantescas na capital e no interior. Sétima paralisação consecutiva dos rodoviários prejudica 30 mil pessoas aqui na capital. E ainda, Superior Tribunal de Justiça derruba liminar que suspendia reajuste da tarifa de ônibus em Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Integrantes de uma facção criminosa fizeram uma rebelião na noite desta terça-feira no Centro de Detenção Provisória da BR-174. Eles exigiam a transferência para um presídio em Boa Vista. Foram cinco horas de muita tensão dentro e fora do CDP. Desespero dos familiares dos presos e funcionários reféns. Sem informações do que estava acontecendo, a preocupação só aumentava. Não deram notícias, não deram nada. Não, não. Fui pedir informação ali, ela falou que era para ficar para o lado daqui, que lá eles não iam dar informação, não. A rebelião começou por volta das sete horas da noite e foi iniciada por cinco detentos da facção criminosa do PCC, o primeiro comando da capital, que estariam sendo ameaçados de morte dentro da unidade e exigiam transferência para outra unidade prisional. Eles provocaram isso em razão de eles estarem sendo ameaçados dentro da área prisional, né? Acredito que uma facção está ameaçando outra facção. Policiais militares da ROCAM, GOI e Corpo de Bombeiros foram acionados. Quatro pessoas foram feitas reféns dentro da unidade. Três agentes e uma enfermeira que chegou a ligar para o pai do presídio pedindo a presença da imprensa. A notícia que ela pediu foi só isso. Pelo amor de Deus, papai, mande a imprensa para cá. E por isso que eu estou chegando aqui. Os presos também exigiram a presença das companheiras deles, o que foi atendido. Representantes dos direitos humanos tentaram tranquilizar as famílias. Só vim aqui para tranquilizar vocês. Vim falar com os familiares aqui só para tranquilizá-los. No sentido de dizer o seguinte, que somente essa parte da frente aqui da cadeia é que nesse momento virou. Nem pavilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem problema lá ainda. Fumaça na unidade. Mais desespero para as famílias. As negociações duraram cerca de 5 horas e só encerraram por volta da meia-noite com a entrada da imprensa no local. Reféns também foram liberados. e alguns chegaram a passar mal e precisaram de cuidados médicos. Os cinco detentos que provocaram a rebelião são os mesmos que iniciaram um motim em outra unidade no dia 26 de abril no Compage. Terminamos agora e acabou tudo bem. Os reféns estão bem, estão todos bem, apenas abalados emocionalmente. E os presos também estão bem, vão ser encaminhados para o DIP, para os procedimentos legais, cabíveis. E amanhã de manhã vão ser levados para uma outra unidade prisional. Eles pediram que fossem transferidos para a cidade de Boa Vista. Parte foi atendida através da negociação com a Secretaria Penitenciária lá de Roraima e cinco deles serão transferidos. Agora à tarde, a CEAP confirmou essa transferência dos presos para Boa Vista, em Roraima. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que a situação por lá no CDP, na BR-174, foi normalizada e confirmou que os cinco detentos que causaram o motim vão ser transferidos para o presídio em Boa Vista. Mas a CEAP aguarda o posicionamento da vara de execuções penais. Essa transferência deve se realizar ainda hoje, ser autorizado pelo juiz da vara de execuções penais do Estado e a de Roraima. E isso será temporário, porque eles são presos do Estado. Eles não podem ficar encarcerados, recolhidos em Roraima. Eles têm que cumprir a pena aqui no Estado. A superlotação dentro das unidades prisionais, que tem sido motivo de críticas da empresa terceirizada Humanizare, logo após a fuga dos presos e o motim de ontem à noite, a CEAP disse que isso não justifica a perda do controle dos detentos nos últimos dias. Ela administra seis unidades prisionais aqui na capital. Todas as seis unidades estão superlotadas, ela sabe disso. Mas eu posso afirmar para vocês que ela recebe o mesmo valor por cada preso excedente. Então, logicamente, ela pode muito bem aumentar o número de funcionários, contratar mais agentes, mais médicos, mais advogados, mais enfermeiros, mais psicólogos. Agora, em relação às buscas pelos 39 fugitivos do CDP na madrugada de segunda-feira, continuam sendo intensificadas aqui na capital e hoje, por volta de meio-dia, dois detentos já foram capturados. Eles foram encontrados pela polícia no Campo Salles. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. E um pistoleiro da facção criminosa 300 Espartanos foi apresentado na manhã de hoje. Segundo a polícia especializada em homicídios e sequestros, o homem está envolvido em vários assassinatos na zona centro-sul da capital. Olhe para este símbolo, uma facção criminosa que chamou a atenção na área do Parque 10. Os 300 espartanos começaram a ficar conhecidos no ano passado por causa do tráfico de drogas. Os integrantes são contra a organização criminosa Família do Norte. Deles, um dos mais perigosos foi preso na última segunda. Mohamed Bazi Jr., de 28 anos, mais conhecido como Basílio. Ele é suspeito de cometer dois homicídios, um em novembro de 2013 e outro em fevereiro deste ano. Os dois no Parque 10. A polícia teve dificuldades em prender Mohamed. Ele já tinha dois mandados em aberto, mas foi detido em casa, no bairro Tarumã. Na delegacia, ele negou os crimes. No papel, ele não fala muita coisa. Ele nega. Se tem que negar, usa do direito dele, tranquilo. Mas fora, ele procura colaborar com algumas informações que podem nos ajudar. O delegado da DHS disse ainda que Mohamed está envolvido em mais três homicídios, todos relacionados ao tráfico de drogas. E que com a prisão do suspeito, a facção criminosa 300 espartanos está balançada. O trabalho da polícia agora é tentar encontrar os outros líderes dessa organização. São eles, Adriano Rolim, Diego Marinho de Souza, o Dri, e Bruno de Souza Carvalho, o Fiel. O Tribunal de Justiça do Amazonas ganhou salas de depoimento equipadas para ouvir crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O espaço foi instalado no Fórum Enoque Reis e vai ser o local onde crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais poderão ser ouvidas com mais segurança. Vai fazer com que nossos processos sejam julgados mais rapidamente e esses abusadores sejam encarcerados, sejam retirados da sociedade porque não merecem que abuso da infância, que faz com que nossas crianças cresçam traumatizadas para sempre. São duas salas com câmeras de monitoramento e sistema de som. Nesta decorada, devem ficar o psicólogo e a criança ou adolescente que estiver prestando depoimento. Na outra sala, chamada sala de audiência, a juíza vai acompanhar o depoimento das vítimas em tempo real. Essa proposta tenta encorajar ainda mais, é um ambiente que fica só a criança, a criança vitimizada, o adolescente, e a psicóloga conduzindo as perguntas que são importantes para o julgamento da ação. A vara, que julga crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, tem mais de 2.300 processos em andamento. Um dos casos é o da babá Lidiane Barbosa, presa em março deste ano. Ela é acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos aqui na capital. Nesse quantitativo, gente, é só os processos em tramitação na nossa vara especializada, que é da capital. Os crimes cometidos no interior não estão nessa estatística, porque logicamente são processados e julgados pelo juiz da comarca. Durante o evento, o governador José Melo falou sobre a reunião que teve ontem a portas fechadas com todo o secretariado. Ele falou que o assunto era sobre o corte de gastos. Ele quer enxugar ainda mais a máquina pública por causa das quedas na arrecadação. Estabeleci que cada um deles terá uma tarefa, que em cada órgão estabelecer um corte, que possa permitir que a essência das secretarias permaneçam, continuem, mas que possam também permitir que nós possamos vencer essa tempestade de queda de receita, sem que necessariamente tenhamos que quebrar o Estado. Uma coletiva para comunicar sobre as medidas para redução de gastos deve ser realizada na sexta-feira. Em instantes, vigilante assassinado com seis tiros, depois de um assalto a posto da Infraero. E ainda a STJ derruba a liminar, que suspendiu o reajuste da tarifa de ônibus aqui na capital. Os detalhes, já já. Atenção Atenção Atenção